E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, calma, calma, se você ainda não viu Vingadores de Mato ou Endgame, eu não vou dar spoiler pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar aqui das coisas que eu assisti ontem, eu assisti ontem, quem me segue no Instagram, se você não me segue, segue aí, tá na descrição, eu assisti o filme e eu saí do cinema de uma maneira, mano, é sem palavras, eu tô emocionado, mano, o filme é emocionante, o filme é dramático, Todo mundo sabe que os filmes da Marvel tem aquele humor, é muito humorado, o filme é sensacional, é uma obra-prima do cinema, é algo simplesmente incrível, mano, eu acho que não existe esse negócio, Ah, tá todo mundo falando bem e tal, eu vou na modinha, não tem esse negócio de modinha, ah, modinha, todo mundo falando bem, tem uns falando bem, aí todo mundo quer entrar lá pra ficar ali no meio, Ali vou falar bem, não tem isso, velho, ah, é uma coisa, é nostálgico também, é muito nostálgico o filme, são três horinhas, três horinhas, bem pagas, bem pagas, eu consegui, eu não consegui pegar a sala normal, aí eu comprei o VIP, eu paguei um pouquinho caro pra ir no VIP, quem já foi no VIP sabe, foi dinheiro muito bem investido, Paz do céu, eu quero ver de novo, eu vi, eu vi dublado, não consegui pegar legendado, mas aí acho que, não sei se eu vou, eu tô pensando em de novo, mano, é, filme, velho, que filme, velho, que filme, Bom, o negócio é o seguinte, já falei demais aqui, eu tô aqui com o Tony Stark, com o Homem de Ferro, essa armadura aqui, eu acho que isso não é spoiler, mas essa é a armadura que ele usa no filme, a MK85, tô aqui com os poderes todos do Tony Stark, Bom, o negócio é o seguinte, é, eu vou mostrar pra vocês aqui os detalhes dessa, dessa armadura, tem uma coisa muito interessante no final aqui, mano, na moral, velho, na moral, O negócio é o seguinte, galera, já imaginou um Vingador usando as joias? Eu, eu, um, um, essa, essa skin é um pouquinho antiga até, do, que, que foi feita, o cara meio que fez uma junção da armadura do, do Thanos, né, aquela armadura do Thanos, Com a roupa do Homem de Ferro, do Iron Man, então, é, já imaginou o Homem de Ferro, você já imaginou o Homem de Ferro usando a, a, a joia? Eu, eu acho, mano, eu acho que, não sei, velho, será que ficaria legal? Mas vamos ver aqui, ó, primeiro, eu tô aqui com, eu tô com os poderes do, do Homem de Ferro, mano, esse mod é muito louco, o Julio Nib, é demais, inclusive, o Julio Nib, ele fez o, o mod do, do Thanos também, do Homem-Aranha agora, Agora, eu não testei do Homem-Aranha, eu, queria testar depois, em outra situação, mas, tá aqui, o Homem, de Ferro, esse homem maravilhoso, esse, puta, homem, esse cara é demais, cara é demais, ele para o trem? Será que ele para o trem? Vamos lá, galera, vamos lá, ver se ele, os poderes do, do Tonhão Stark, ih, caramba, bateu, calma, o Homem de Ferro, né, mano, preciso de você, deixa eu ver qual armado, qual poder que eu tô aqui? Não amassa o carro, peraí, deixa eu trocar, esse aqui é o do peito, ó, é o Jarbas, né, agora é o Sexta-feira, é Sexta-feira que tá, com, com, com ele agora, mano, sei lá, velho, sei lá, ó, temos os mísseis, aqui é a metralhadora, cadê o mísseis, tem que subir, ih, caramba, o cara quer brigar com, quer brigar com, com o Tonhinho, eu gosto de falar Tonhinho, ih, caramba, tô, tô, tá difícil pilotar, cara, tá difícil pilotar aqui, velho, libera os mísseis, o que que é, irmão, tem inimigo, ó lá, ó, inimigo, ó, tem que eliminar os inimigos, vamos ver o, eita, bateu na moto, mano, tá meio bugado isso aqui, não é possível, era pra destruir a moto, ó, 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 ó o Tonhinho de, de, de motoca, velho, calma aqui, depois a gente vai usar, vou, vou, ó, essa é a roupa, mano, cê tá vendo a mão, que louca, que ele tem uma, ele tem um alto relevo na mão, velho, porque, hein, velho, pode ver que a mão é maior, essa parte que dá mão, assim, é maior, mano, essa aqui é a roupa, vamos ver aí, primeira pessoa, não dá pra jogar em primeira pessoa, seria legal se desse pra ver o, 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 o Tonho Stark, ó, vamos lá, vamos tentar parar o trem com, calma que daqui a pouco eu vou tentar instalar, vou tentar não, galera, vou instalar a skin, não é essa, tá, não é essa daqui, essa aqui é do filme, como eu disse, essa aqui eu vou mostrar pra vocês, não é do filme, mas o cara fez um, uma junção bem legal, ele fez várias junções, flash com venon, ficou legal pra cacete, vamos ver, ó, não para o trem não, mano, ih, caramba, ih, ih, caramba, não para o trem não, velho, o poder do, do Tonho Stark aqui, do Homem de Ferro, eu usei, essa aqui é a metralhadora, né, vou usar os, os mísseis, tentar usar os mísseis, parou, parou, conseguimos, caraca, explodiu o trem, velho, explodiu o trem, explode o trem todinho, vocês estão ligados que o trem é um troço praticamente indestrutível, né, mano, dentro do jogo, é só com o mod, com os poderes mesmo, pra parar, vamos ver o, vamos ver o outro, caraca, a gente conseguiu explodir o trem, velho, agora sim, meus amigos, tá ouvindo, agora sim, mano, ó, ó, estamos com os poderes, das sete joias, do infinito, vou usar aqui a joia do tempo, ó, tudo paralisado, ih, caramba, a joia tá meio torta na mão ali, peraí, vou usar a joia da realidade aqui, peraí, aqui, ó, meteoros, dá um lego, você vê que a altura dele não pega, mano, isso aqui é a cena do, do Thanos, né, que, jogou, metade dos pedaços dos planetas no, no, no Tony Stark, no primeiro filme, né, acho que o primeiro filme vocês assistiram, né, ó, ó, inclusive, eu assisti o, o Guerra Infinita, antes de, acho que a quarta vez que eu assisto, eu assisti, eu assisti uma no, uma no cinema, e três em casa, quarta vez que eu assisto o filme, velho, espero sair, ele, pra gente dar aquela baixada sinistra, com qualidade, pra gente assistir de novo, o Endgame, vamos lá, Thanos versus o trem, vai, nossa, mano, vem cá, eita, moleque, mano, muito poderoso, velho, olha aí, o Meteor arregaçou o trem, cara, maluco, vamos usar outro poder aqui, esse aqui é o, é da realidade, né, que chama, olha, transforma, tem aquela parte, olha, que ele transforma o, negócio em passarinho, muito louco, né, mano, cadê, caraca, olha o tamanho do tubarão, velho, eita, vem cá, polícia, subiu, é, esse aqui, aqui, vira tipo bolha, né, as bolinhas, ver se eu arrumo outro poder aqui, eu vou arrumar outro poder, eu acho que essa aqui é a joia da alma, se eu não me engano, vamos ver o que que ela faz dentro do jogo, matou, velho, matou, mano, a polícia, cara, essa é a polícia, olha isso, mano, caraca, moleque, paralisar, tem nego me atirando, esses insolentes, caraca, moleque, olha isso, explode a cabeça, velho, caraca, que absurdo, mano, que absurdo, velho, portais, ó, mano, seria da hora, eu acho que se o Tano fosse do bem, tivesse tipo, sei lá, Stark, caraca, fosse construir uma, uma roupa pra ele, talvez seria assim, tô aqui com um capacete, né, com a cara dele, né, talvez com a cara dele, bom, você viu que o trem para de boa, de boaça mesmo, vou usar aqui o, esse aqui é o, é o portal, mano, vou tentar usar o portal no trem, vamos ver, a última vez que eu usei ele, ele crashou o jogo, não sei se tá, se tá, tá bom, cadê, 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 cadê o portal, a lá, eita, Olha lá, fez o portal Ih, tá engolindo tudo Oh Tá engolindo tudo Vai jogar lá, quer ver? Deixa eu entrar, vou entrar Consegui entrar, não consigo? Eita, fui pra onde? Tava dentro, peraí Mano, demais, velho, demais Agora, o maior poder de todas as joias junto Olha lá, a gente tava jogando os carros lá, puxando E é o estralar De dedos Ó Ó o cara virando terra Virou Ih, sobreviveu Olha lá Ih, isso aqui é consagrado, isso aqui não morre não, hein Galera, demais Você viu que esses poderes aqui Destrói o trem, velho Não dá nem graça Não dá nem graça, velho Ó, o cara apagou, olha lá, sumiu Virou fumacinha Olha o trem aí, ó Tadinho Bom, pra gente finalizar Qual que é o do... Da pedra mesmo? Que faz o cara virar pedra? Vou fazer o trem virar pedra Aqui Joia do tempo Uou Ó, virou pedra Olha lá Mano, muito louco, velho Muito louco Bom, é isso aí Já imaginou Stark usando Poderes das 6 joias Com essa armadura aqui Seria bem legal Bem legal mesmo Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Acho que eu não dei nenhum spoiler A não ser mostrando a roupa A armadura do... Do Homem de Ferro Essa daqui não tem no filme, tá? Não tem, não existe no filme Essa roupa aqui Isso aqui foi um... Como eu disse, um... O punk criou Mas é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Comenta aqui embaixo se você já assistiu o filme Comenta aqui embaixo se você ainda vai assistir Fui!